E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Nós já gravamos diversos vídeos aqui no canal Azumarinho para falar de questões de barba, cabelos compridos, mas nós não gravamos ainda sobre guarda municipal. Pode utilizar brinco em serviço? Se for do sexo feminino, a maioria dos regulamentos disciplinares fala que tem que ser um pequeno, discreto. Mas e os homens? Pode. E por que que eu estou levantando essa questão? Pois nós tivemos uma situação no Rio de Janeiro que ajuntou tanto a questão da barba quanto a questão dos brincos. Este boletim de ocorrência, na verdade um termo circunstanciado de ocorrência, esse TCO, ele acabou viralizando, está em muitos grupos, eu vou ocultar os nomes, pois não é interessante, é uma situação local. Desejo que o comando do Rio, o subspetor e o guarda municipal estejam todos bem, que eles possam se harmonizar, tanto o guarda municipal que alega ter uma doença de pele, quanto o subspetor e todos que estão envolvidos. Porque sempre que acontece qualquer coisa dentro da corporação, o problema às vezes não é nem o fato, é o entorno que acaba ficando tanto quanto, às vezes, a favor de um e contra o outro. Nós temos que ter harmonia. É nas discussões que nós crescemos. Vou ler o histórico do TCO. Narra o comunicante, guarda municipal, que hoje, 19 de 1 de 2020, por volta das 7 horas, ao assumir o serviço na base da inspetoria da GM, o subspetor tal perguntou se o comunicante tinha dispensa de barba e também perguntou sobre os brincos que estavam em sua orelha. O comunicante disse que tinha dispensa de barba, e aí o subspetor disse que na turma dele o homem não trabalhava de brinco, só as mulheres. O comunicante, que é a guarda municipal, disse que não ia retirar os brincos, então o subspetor mandou ele assumir o posto e disse que iria ligar para outro subspetor. Então ligou para o comunicante dizendo que ele não poderia assumir o próximo plantão se não estivesse com a barba, com a dispensa de barba, porque havia uma ordem da procuradoria determinando a dispensa de barba, então o subspetor queria que ele mostrasse a dispensa da barba. E o comunicante informa que trabalha na guarda municipal há 8 anos e que sempre comprovou que possui a doença foliculite de barba, o que impede de se barbear. Informa que sempre vem sofrendo retaliações por parte da guarda municipal e acredita estar amparado pela lei 13.869 em seu artigo 33 caput. Então vamos olhar o artigo 33 caput para falarmos tanto do histórico quanto da lei. O artigo 33 da lei 13.869, que é a nova lei de abuso de autoridade, que foi publicada no dia 5 de setembro de 2019, entrou em vigor no dia 13 de janeiro de 2020, diz assim, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive ou de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Então o que ele estava dizendo é que o subspetor estava dizendo algo para ele que não tinha amparo na lei. Então olha só a parte que cabe nesse caso, cumprimento de obrigação, inclusive ou de fazer ou não fazer. Então ele estava dizendo sobre a barba que não haveria uma determinação de não fazer. Eu não conheço o regulamento da guarda municipal do Rio de Janeiro tão a fundo para pesquisar e dizer se há ou não um amparo legal. Mas é importante que quando você fala em amparo legal, não quer dizer que já esteja de acordo com as instâncias superiores, que hoje essa questão vem sendo derrubada na justiça pelo direito da intimidade e privacidade. O que quer dizer é que tem que ter um amparo legal. Então se o subspetor tinha um amparo legal em um regulamento disciplinar da corporação do Rio de Janeiro, ele não estava equivocado em impedir a dispensa da barba. Olha só, ele não disse que não iria assumir o serviço. O que ele falou, olha, mostra a dispensa da barba. E em relação ao brinco, que depois ele não menciona mais no histórico desse TCO, o que é importante? O brinco, se nós quisermos discutir esse assunto, nós vamos, de repente, ter argumentos culturais. Mas o brinco, ele pode causar até mesmo, dentro de uma ocorrência, um machucado, uma lesão no próprio ocupante, no próprio guarda municipal que está com o brinco, do usuário do brinco, melhor dizendo aí. Por quê? Se o brinco for um pouco maior, em uma briga, pode ser puxado. E nós sabemos que pode acontecer, de nós termos que usar a força física de um escalonamento, e nós termos esse problema do brinco maior. Então, a questão do brinco, tenho certeza que é algo a ser visto com muito cuidado, até mesmo muitas mulheres não utilizam nem os discretos por conta de machucar, porque não é só a pedrinha que está aqui, mas tem a tarraxa, a parte aqui do fundo do brinco, onde se fixa que pode machucar a pessoa. Então, é um caso para ilustrar essa discussão que nós estamos tendo, e eu acho interessante que ela aconteça de uma forma desapaixonada, o que é muito difícil. Porque a paixão, o conceito de paixão para o direito penal, é aquela manifestação intensa de um sentimento, que pode ser amor ou ódio. Então, quando nós estamos apaixonados, não quer dizer que estamos amando, tanto que a paixão de Cristo, ela foi o ódio contra Cristo. Então, quando a gente vai discutir esse assunto, de cabelos compridos, de barbas crescidas, de utilizar brinco, os homens utilizarem brincos, nós acabamos nos apaixonando pelo assunto. Os mais conservadores são totalmente contra, alguns ficam em cima do muro, e outros acabam ficando a favor. Eu não vou ficar em cima do muro dessa situação, eu acredito que nós não devemos utilizar brincos em serviço, sendo homens, e as mulheres também não deveriam por segurança, mas é uma opinião do Eliel. Acredito que a questão de nós nos sentirmos bem com a nossa aparência, deve ser estimulada nos nossos horários de folga. Em serviço, a utilização do brinco pode causar lesão. E aí, mais do que a ocorrência, eu vou ter que cuidar do meu parceiro que está ali sangrando, e eu não sei se foi um tiro, se foi, de repente, outro tipo de agressão e de lesão que aconteceu. Por isso, acredito que a questão dos brincos não se deve utilizar em serviço. E a questão da barba, nós temos que evoluir culturalmente dentro das corporações, prestigiando o direito. Se hoje há o direito da intimidade, privacidade, e as instâncias superiores estão autorizando, que nós nos acomodemos internamente, para que também nós não tenhamos a exposição daqueles que querem utilizar a barba, porque, diferente do brinco que você tira e coloca, a barba não dá, de repente, para crescer e voltar a cortar todos os dias. Então, é uma questão, sim, da pessoa se sentir melhor, se sentir bem. Então, é uma questão da esfera íntima, a questão da barba. Mas nós não podemos confundir. Muita liberdade, às vezes, vira libertinagem. Então, nós temos que tomar cuidado com essas questões todas que nós estamos percebendo. Pois, no final das contas, nós somos agentes públicos, e nós somos servidores. Nós, nas nossas atuações, temos que nos mantermos bem para continuar prestando serviço de segurança. Então, tudo aquilo que atenta contra a minha segurança, não deve ser permitido. Mas é mais um caso para ilustrar essa discussão. Estamos juntos. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.